O que é bem? Pode ir adiante Essa tua rapa gigante tá fazendo enlouquecer Toda nota eu tô fazendo só pra gostar com você Se cê quer o Real Salud, só pedir que cê vai ter Toda nota eu tô fazendo só pra gostar com você Um ninja deve ver através da decepção Em mundo ninja, aqueles que rompen as regras são escoria, é certo? Eu não sei se que eu quero Aqueles que abandonam a um amigo são pior que escoria Não é que com a despesa nem tô mais me preocupando Eu nem tô mais me preocupando Eu nem tô mais me preocupando Eu nem tô mais me preocupando O que é bem? Pode ir adiante Essa tua rapa gigante tá fazendo enlouquecer Toda nota eu tô fazendo só pra gostar com você Se cê quer o Real Salud, só pedir que cê vai ter Toda nota que eu faço ela quer ter Bolsa da goiá, não puxa o card E No meu jeans tem o que não pode ter Você no meu cinto, funk 12 E aí Tá até a próxima É a próxima Obrigado.